Bom, meninas, eu tenho aqui, olha, batatinha salsa, mandioca, né, aipinha aí ou macaxeira, tem três nomes, né? E tem aqui, é, é, abobrinha picadinha e cenoura. Eu falo, não é salsinha, é aquelas batatinhas salsa, sabe? Ah, e tem inhame também aqui, ó, tá? Esse aqui é inhame. E aí, então agora o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui uma senhora de uma sopa pra mim comer durante a semana, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu faço ela bem, bem rapidinho, tá? Rapidinho que eu digo é assim, fácil, né? Agora eu tenho aqui, ó, vou mostrar pra vocês a cenoura. O que que eu ralei a cenoura? Como a cenoura é mais dura de cozinhar, eu ralei nesse ralo aqui, ó, que é mais um apontador, certo? Ó. Aí ela saiu assim, ó. Ela sai a tira inteira, mas aí eu rasguei ela, tá certo? Olha. Coloca tudo aqui, ó. É o modo mais fácil que eu acho de fazer sopa. É uma senhora de uma panela, por quê? Porque eu preciso emagrecer dois quilos em uma semana, e realmente, em quinze dias, aliás, não em uma semana, em quinze dias. Agora aqui eu vou colocar o sal, não coloque muito sal, vou colocar mais ou menos uma colher cheia, sabe? Assim. Agora eu vou colocar com a pimenta, pimenta do reino. Vou colocar também açafrão, ó. Bem pouquinho, ó, açafrão. Agora aqui tem a cebola, ó, cebola e alho junto, meninas, ó. E aqui em cima é o alho e aqui é a cebola. Vai tudo aqui junto. Vou falar pra vocês que eu vou cozinhar ela praticamente derreter essa sopa. Agora eu venho com a água aqui, ó. Eu preciso dela, pra mim, isso aqui é uma sopa pra emagrecer. Ajudar aí no emagrecimento, né? Porque se a gente realmente for comer de tudo, né, a gente não emagrece mesmo. Principalmente quem come muito açúcar. Eu sou uma formiguinha, né? Mas eu nunca podendo comer, não. Vou colocar aqui, ó. Aí essa daqui vai sumir praticamente tudo. Eu quero que fique bem líquida mesmo. Vai ficar aí uma sopa bem rala e grossa. Rala não vai ficar grossa, né? Tem até aipinha no meio. Então daqui a pouco eu volto com ela prontinha. Vou tampar a panela. E vocês viram que eu não coloquei óleo e nem nada aqui, tá bom? Depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer pra colocar isso. Bom, meninas, vamos aqui comigo abrir a panela da sopa. Vamos lá. Olha aqui como tá a minha sopa. Ó, agora eu vou colocar aqui pra dar sabor, né? Vamos lá. Azeite. Você põe o tanto que você quer, tá, meninas? Vou colocar uma colherzinha de margarina. Margarina não, manteiga mesmo. Não é margarina não, é manteiga. Vou mostrar pra vocês a latinha. Ó. Tá bom? Daquelas... Aí tem punha com sal, sem sal. Agora você vem aqui, ó. Você dá uma mexida boa. Quiser colocar corante aqui, pode pôr, tá? E eu vou deixar assim mesmo. Agora, eu vou vir com... Essas outras... Aqui, ó. Aqui tem tomatinho, tem cebolinha. E tem pimenta aqui, ó. Tá bom? Tomatinho. Aqui você, enquanto ela tá quente, você deixa ela aqui tampada. Não precisa mais pôr pressão. Essa daqui é a sopa pra emagrecer. Pra ajudar aí, tá bom? Emagrecimento da Maria aí. Quem quiser fazer essa receita, fica à vontade. Ela vai ser pra comer a semana inteira. Que dá certinho. Se você gostou, é só curtir e comentar. Se você gostou, eu vou deixar aqui.